Vamos pescando, tá saindo, tá Chega em casa, tá saindo, tá Chega em casa, tô muito tranquilo Na vida tem uma mãe, cresceu um tibetão Mas se me acusei, tem modelo até demais Tem sete meninos que tem um chão Tem sete meninos que tem um chão Tem sete meninos que tem um chão O destino que Deus vai lembrar, porque Tem sete meninos que tem um chão Tem sete meninos que tem um chão Tem sete meninos que tem um chão O destino que Deus vai lembrar, porque Já pensou que eu ia entender Era meu em vocês, eu Meu pastor sem os caras Com o pastor de educação Nós não tivemos estudo Mas nós podemos adquirir Eu sou Deus que eu me sou Eu sou Deus que eu acusei, tem modelo até demais Chega em casa, tá É bom? Eu sou Deus que eu acusei, tem modelo até demais Eu sou Deus que eu acusei, tem modelo até demais Oh, os autistas Vem certinho, ministro, vem Vem certinho, queres te dar Vem certinho, ministro, vem O destino, queres te dar Vem certinho, ministro, vem Vem certinho, queres te dar Vem certinho, ministro, vem O destino, queres te dar Já pensou que a mentira Dê-la, abre, concessão Vem certinho, ministro, vem Com bastante educação Mas não tivemos estupro Mas nós podemos educar Essa, Deus, minha bênção Que é o que eu amo Vai, vai, vai É o seu malo que vem Sim É o seu malo que vem Eu não me convide Eu não me confesso de distance Eu não me convide Eu não me convide Eu não me convide Eu não me convide Mas no chão que existe, Também vive de amarrado Pra morrer do louco de ti Com a matéria, Com o papo convidado Pra uma festa de sachê, Casado da beijararia Oh baby! Mas no chão que existe, Também vive de amarrado Pra morrer do louco de ti E só se brilhar, Os espalhos do sul E os gritos morar, Bota o sangue pra guardar E só se brilhar, Os espalhos do sul E os gritos morar, Bota o sangue pra guardar Tio Valente, O cara do Iguaguá Meu querido medo, Trepou-se no pé do Madagaru Tio Valente, O cara do Iguaguá Meu querido medo, Trepou-se no pé do Madagaru Grande morte, A terra de barba O mamãe é bom na rua E o pato do Iguaguá Meu querido medo, Trepou-se no pé Grande morte, A terra de barba O mamãe é bom na rua E o pai do Iguaguá Que, 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 Que Com a laca com dança negra Me faltou tão português Com o Brasil se juntar Eu não sei o que, o que mereço Só sei que foi perto de um pouco Você só procurar muita mate Só sei que foi perto de um pouco Com o Brasil se juntar Eu não sei o que Pastor Vou te encounter Vou te encontrar Com o Brasil Com concreto, com medo, vamos acolher com o meu amor O meu carpeço, que nos deu para a minha cena e vai O meu carpeço, que nos deu para a minha cena e vai O meu mundo, o meu amor O Brasil se jogaram com você 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 O Brasil se jogaram com você